Betina, pensando nas estratégias de investimento, quais são os pontos que você acha que são mais importantes que os investidores devem ficar de olho já no próximo mês? Como vocês estão projetando o desempenho das empresas e setores? Perfeito, é excelente que hoje é dia 31, dia que a gente solta o nosso relatório mensal e nesse relatório a gente trouxe justamente os cinco pontos de atenção para investir em junho e são eles, né, essa questão de terceira onda, como que o Brasil e o mundo estão em relação à pandemia toda essa questão do avanço da vacinação, que foi um ponto muito importante para ajudar as vans nos últimos meses mas que quando a gente olha nos sábados, né, a vacinação diária, o estoque de vacinas o estoque de vacinas está muito mais alto do que a vacinação então, esse é um ponto que ainda precisa ser resolvido para que a gente fale de fato de volta da economia e não de novas restrições, né, que é um medo e é um receio para a atividade o segundo ponto, as commodities, a gente tem visto, né, as commodities muito fortes e quando a gente fala de Brasil, o Brasil tem uma representatividade muito grande, né a gente tendo uma exposição de 36% direta a empresas desse setor então, é um assunto também super importante ainda mais que recentemente a gente teve, né, as notícias da China de querer controlar os preços de alguns metais, né, pensando também na recuperação, com medo, né, de que esse aumento intenso dos preços das commodities prejudiquem a recuperação do país isso fez com que o minério de ferro também tivesse uma correção e algumas outras commodities, mas um ponto importante é que quando a gente olha a relação de oferta e demanda ainda tem um desequilíbrio, né, então uma demanda muito acelerada uma oferta limitada, óbvio que tem que olhar caso a caso mais commodities é um ponto aí importante pra olhar, né, nesse mês e que vai continuar ditando aí uma opção e sendo uma opção de investimento, né, para os investidores e também um jeito de se proteger da inflação, né acho que já entrando até nesse terceiro ponto a inflação é um ponto de atenção a gente deve continuar vendo ainda uma inflação acelerada acho que ainda mais com os fiscos hídricos, né então tem toda uma série de fatores a gente espera que tenha um arrefecimento do ano mas é sim um ponto muito importante de atenção e que não significa que as pessoas não podem investir em ações, né, ou não tomar cuidado com investimentos muito pelo contrário, porque quando a gente pensa em ativos reais as ações, as commodities são ativos interessantes para se proteger da inflação aí o quarto ponto são as reformas a gente teve também uma melhora no tom né, que ajudou também na posição do início mas, e agora em junho é um assunto também muito importante e aí o quinto assunto que acho que é um assunto na verdade que é um assunto que nunca nunca morre aqui, principalmente na nossa Bolsa Brasileira que é a volatilidade por mais que a gente tenha aí um movimento positivo da Bolsa e alguns fatores que sejam mais positivos do que antes a gente ainda está falando de de uma volatilidade bastante alta né, e como eu disse alguns pontos de insegurança e preocupação que devem manter a volatilidade alta ainda mais que a gente tem o ano de período eleitoral, né então é importante ter uma carteira diversificada se proteger e pensando nisso a gente também fez uma lista de ações a gente está chamando aqui de no stress são ações que tem uma volatilidade mais baixa isso basicamente é análise quantitativa então óbvio que é sempre importante olhar o caso a caso né nas empresas mas olhar esses papéis que tem uma volatilidade histórica mais baixa também é um jeito interessante na hora de escolher os papéis individualmente que tem uma volatilidade 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 Obrigado.